Eu gostaria de fazer uma pergunta muito pessoal para você. O que tem ocupado a sua mente, o seu pensamento, as suas emoções nesses últimos dias? Vamos ter um tempo de reflexão a respeito disso. A nossa mente, como a parte líder da nossa alma, é um verdadeiro campo de batalha entre as coisas espirituais e naturais. Entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo. Todos querem a nossa mente, todos querem ocupá-la. E a nós cabe gerenciá-la. Abrir ou fechar a porta, deixar ou não, que pensamentos negativos ou positivos penetrem. O bem ou o mal, o gerenciamento da nossa mente, determinarão como serão os nossos dias sobre a terra. Hoje, amanhã, depois de amanhã, serão dias de paz ou serão dias de tormento. Depende de como gerenciamos a nossa mente. Em meio a tantas e tão variadas informações, que recebemos todos os dias, o que temos permitido que ocupe a nossa mente? Temos sido levados pela correnteza do mundo com seus modismos e tendências mutáveis? Temos sido levados pela correnteza do mundo como um pedaço de madeira, sem vida elevado pela correnteza? Tendo viver sem reações ou temos sido valentes? Como os salmões que nadam contra a correnteza desse rio, desse mundo, a fim de preservar os nossos valores e até mesmo as nossas vidas em Cristo? Como tem sido a nossa vida? A nossa qualidade de vida é determinada pelo que pensamos, pelo que sentimos, pela forma como temos reagido. O que pensamos determina o que sentimos, como agimos e como reagimos. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Nós precisamos gerenciá-los, precisamos aprender a domar, os nossos pensamentos, precisamos aprender a disciplinar os nossos pensamentos, a encher-nos de pensamentos positivos, de pensamentos de vida, de gratidão, de louvor. Precisamos aprender a afastar de nós toda conversa negativa, toda morte. Se a nossa mente for saudável, a nossa emoção será saudável. As nossas ações, as nossas reações serão, enfim, reações adequadas.